Fazendo um crescimento de o chip, ó Nossa, véi, véi, para tudo, cara, fica lindo demais Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus do canal Tocando Bateria do Zero E hoje, mais uma aula de virada Vou ensinar esse padrão de virada Que eu acho que você tem que entender ele Não adianta só você copiar a viradinha Você tem que entender ele Para você poder criar muitas outras coisas em cima desses padrões Quer fazer elas comigo? Está passando no WhatsApp aqui embaixo Apenas R$25 cada curso Você baixa o curso para você Você fica com o curso para você Você tira dúvidas comigo no WhatsApp Não é equipe não, é comigo que você vai conversar Você vai poder mandar vídeos executando os exercícios para eu corrigir Eu vou te corrigir, tá? Então você vai estudar comigo, beleza? Me chama no WhatsApp e bora estudar, tá bom? Essa virada é muito simples O conceito dela é que você tem que entender melhor Nós vamos estar trabalhando em cestina Tá? Então você tem que pensar o seguinte Nós vamos começar ela com o Flan Tá? Flan aqui, ó Tá, ó Tá? Nós vamos fazer seis notas começando com o Flan Então, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá bom? Acaba com a direita, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Porque eu comecei o Flan com a direita, tá vendo? E aí eu venho com a direita, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá, ó Se você conseguir inverter a mão esquerda, ó Aí beleza Vai mudar a manulação Mas agora de princípio é isso aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Depois que você terminou essa primeira cestina A segunda cestina Você vai começar com a sua mão esquerda no tom Tá? Então, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ah, quem que sobrou? A esquerda Você vai ter que finalizar a frase com a esquerda É legal porque você treina inclusive isso Se você não tá acostumado a bater Nos pratos com a esquerda Você vai conseguir treinar nessa virada, tá? Então, você vai começar o flan Flan, direita, esquerda, direita, esquerda, direita Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda Direita, bum Tá, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um Vou colocar passando por... Distribuindo a segunda parte, tá? Então, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um De novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um Devagarzinho Já é bonita, né, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um Quando ela vai entrar? No tempo três, tá? Na metade do compasso Se você tem dificuldade com viradas Assiste aqui no meu canal Aula 42, 43 e 44 E adquira o meu curso viradas básicas, tá? Eu vou te ensinar quando entrar na virada Como sair da virada e voltar pro ritmo Coisas desse tipo, tá? Vamos lá Ela vai entrar no tempo três Então nós não vamos começar a virada com ela O compasso com ela Nós vamos começar lá na metade do compasso Então, ó Um, dois, três, quatro Vou fazer de novo Um, dois, três É aqui que entra, no tempo três, tá? Um, dois, três, quatro Um Tá vendo? De novo, ó Três, quatro Um, três, quatro Um Tá vendo, ó? Um, dois, três, quatro Gente, eu uso muito isso Em momentos que você vai pra um refrão Coisa assim, uma virada que ela é cheia Quer ver o problema? Mas você tá aqui, ó Fazendo um crescimento de ojip, ó Nossa, véi Véi, para tudo, cara Fica lindo demais, cara Fica lindo demais Olha isso, cara Aquela casa é sua, por exemplo Essa casa é essa Daí, ó Mano Ela quebra Ela não é uma virada assim Não Véi, fica chique demais Você pode passar pros tons antes também, ó Tá vendo? Ou Tá vendo, ó Pra acabar mais pra cá Se você tem um prato só Mata ali no seu prato de sempre Tá? Não tem problema Tem gente que fala Ah, Matheus, eu já tenho um prato Bate naquele prato que você tem Tá, ó Matheus, eu já tenho um tambor Matheus, eu só tenho a caixa Só tambor, só caixa Caixa com tambor Faz a variação que você quiser, ó Você pode inventar variações, ó Ó, tem que pôr no shimbau no meio Você pode brincar, ó Colocar a prato Dois bumbos logo no final da virada, ó Colocar, ó Vamos lá Um, dois, três Opa, bugou Um, dois, três, tá Um, dois, três, tá Um, dois Show, show, show de bola Gente, se você gostou Dá o like no vídeo Compartilha com seus amigos E se comenta Faz seu comentário, gente E vem fazer aulas comigo Quer fazer aulas comigo? Apenas 25 reais cada curso Você baixa o curso O curso fica pra você O curso você tira as dúvidas Comigo no WhatsApp Você pode mandar vídeo Executando os exercícios Pra eu corrigir Muita coisa legal Pra você poder melhorar Tá? Pra você poder melhorar Tocar melhor na igreja Tocar melhor pra Deus Tocar melhor com seus amigos Tocar sua banda Vem estudar Tá? Curso de partitura Ritmos básicos Viradas básicas Curso pra quem toca no louvor Worship Pra quem gosta de forró Pra quem quer aprender Um pouquinho de tudo Curso 60 Groves Essenciais Gente Pouco de tudo Me chama no WhatsApp Vem estudar Bora estudar Bora estudar Bora estudar Tá bom? Deus abençoe Fique com Deus E até a próxima aula Vem estudar 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 Vem estudar